No vídeo de hoje eu vou tentar ser uma pessoa produtiva pela semana inteira Não sei se eu vou conseguir, isso é só o começo do vídeo Então saibam que os objetivos são esses, mas não garanto nada Primeira ideia minha é fazer nhoque com essas abóboras Eu pedi abóbora no mercado, mas eu achei que era cabotiá, acabou que era essa daqui E acho que vou fazer o nhoque de batata com abóbora Que eu já vi no YouTube, uma receita italiana E a receita da massa é totalmente vegana Então se você não come ovo e tudo mais, você pode seguir essa receita que tá tudo ótimo Vou tentar ser produtivo, vou tentar limpar a casa, arrumar a cama todos os dias da semana Meu Deus, vamos ver se eu vou conseguir Sair pra fazer exercício físico e trabalhar ainda por cima Será que eu vou conseguir? Não sei Mas como eu disse pra vocês, tudo é sobre expectativas Se eu não conseguir também, tudo bem Temos aí várias semanas pela frente, vou continuar vivo É só ir tentando e tentando e tentando E é isso gente, sem expectativas Vamos só tentar viver Bora lá então Primeiro eu vou descascar as batatas Pra poder colocá-las pra ferverem E aí E aí E. E aí E. E aí E. E aí E aí Echew 움직 sweeping . A gente pega o purê e vai adicionando de pouco em pouco pra virar a massa. Cuidado, porque se você colocar muita farinha pra pouca batata e pouco purê, acaba virando... a massa fica muito dura na hora de mastigar. Só que se você colocar pouco, ela começa a grudar no céu da boca também. Eu não vou usar ovo, só vou usar batata, abóbora e farinha mesmo. Eu sei que não pode colocar muita farinha, que a massa tem que ficar meio mole e dura ao mesmo tempo. Só que eu ainda tenho muita batata, daí eu vou fazer proporcional ao tanto que eu vou fazer. A massa tem que ficar mais ou menos assim, olha. Ela é meio grudenta, mas não tanto. Isso aqui, isso aqui, mais isso aqui de purê. Então deu muita coisa. Daí pra você guardar, primeiro congela ele separadamente, igual eu coloquei ali numa forma, pra ele não grudar. E depois que ele congelar, você tira e coloca no ziplock, consegue usar por bastante tempo. Gente, eu esqueci de gravar o resto, mas aqui tá o nhoque já. Eu coloquei a manteiga, derreti ela um pouco, coloquei duas conchas da própria água do nhoque, pra engrossar o caldo. Depois disso, eu taquei o nhoque na frigideira. Coloquei os cogumelos. Coloquei também o manjericão pra fritar junto com a manteiga. E no final, eu coloquei esse queijo ralado de parmesão por cima. E tampei a panela pra ele derreter por cima. Então eu coloquei a panela pra fritar junto com a manteiga. E aí 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 Eita da que massa Primeira vez fazendo café nessa cafeteira Não sei se vai ficar bom Nossa, sou muito profissional, meus amores Gente, não deu nenhuma semana que eu tô aqui Hoje é o sexto dia Finalmente eu tô sentindo que minha alergia tá diminuindo Toda vez que eu tenho uma crise alérgica Ela dura pelo menos uns sete dias Tá sendo contadinho Amanhã dá sete, amanhã eu paro de espirrar de manhã Eu acordo espirrando, durmo espirrando Eu tô quase me alimentando de catarro De tanto que eu fico fungando o nariz Arrumei a cama, acordei Escovei meus dentes, vou ter que escovar de novo depois Fiz meu café Agora eu vou fazer uma coisinha pra eu comer E pro Gustavo também Pra gente começar bem o dia Eu sinto que quando o dia começa bem O resto do dia também vai andando, sabe? Ou pelo menos a gente, dentro da gente Pelo menos dentro de mim Eu penso, se caso alguma coisa der ruim Eu penso, nossa, tava tão bom No horário da manhã Um cafezinho, nada me abalava Parece besteira Mas eu juro pra vocês que funciona Porque daí a gente vê que na verdade As coisas ruins são momentos Assim como as coisas boas Mas aí vai da gente Botar preço e valor Em qual delas a gente prefere E eu prefiro as coisas boas Nossa, tá muito romântico, né? Meus amores O que o amor não faz com a pessoa? Enfim Bom, eu esqueci de filmar pra vocês Mas eu consegui editar um vídeo inteiro pro YouTube Em quatro horas Também tentei fazer geleia de uva Com a uva que a senhora deu no vídeo do lixo Mas Deu um pouco errado, gente Olha isso Eu fiz a geleia Só que o grande problema É que eu medi errado na hora de fazer E simplesmente virou uma bala Virou uma bala de uva Nossa, gostoso Dá uma lambidinha Tá muito bom atriz no japão na minha casa de batata três ameijas eu ia fazer uma sobremesa de maçã agora mas eu tô tão cansado que eu desisti gente já são 11 e meia da noite não é hora para eu ser produtivo é hora para eu descansar e amanhã ser produtivo enfim boa noite gente tempo chuvoso deu tudo errado não deu tudo errado mas eu acordei meio-dia com um café maravilhoso meu namorado ele fez o café da manhã hoje um beijo na airfryer tomar chá verde hoje porque ontem eu tomei um café eu acho que esse café expresso tem muita cafeína porque eu fiquei meio surtadinho assim sabe durante o dia questionando minha vida pensando será se meu coração vai parar de bater e fazia tempo que isso não acontecia agora eu acho que eu vou tomar um cházinho verde eu sei que tem cafeína mas não é igual o expresso a cafeteira aqui que a gente tem ela funciona também para esquentar a água para fazer chá é só coloquei o meu chá cheijinho aqui aqui do lado tem essa parte que ou você faz para fazer cappuccino que a água e daí solta vapor para o leite ficar todo espumoso e a nossa todos esses dias tá chovendo para caramba e lisboa por um lado é ruim que eu consigo fazer nada fora de casa por outro eu não faço nada fora de casa e não me sinto culpado eu adoro tempo assim porque daí eu consigo fazer as coisas mais calma sem sentir culpa parece eu acho que deveria fazer as coisas sem sentir culpa no geral mesmo em dia ensolarado só quando o dia tá chuvoso é mais fácil para você entrar no mood gustavo meu namorado já sabe toda vez que tem um tempinho de chuva ele fala nossa um tempinho que você gosta parece que eu fico menos ansioso quando está chovendo que eu não sinto que eu tô perdendo as coisas sabe sabe aquele sintoma de fomo para quem não sabe fomo é ir ao missing out é tipo o medo de você tá perdendo as coisas sabe os momentos vai não tô vivendo o suficiente só quando chove eu sinto que eu tô vivendo tanto que eu tinha que viver e é isso por isso que eu fico mais calma eu acho enfim tomar meu chazinho aqui procurar alguma coisa na internet que eu possa fazer com cenoura que eu esqueci de falar para vocês mas eu também estou com a geladeira cheia de cenoura comprei um monte de cenoura não sei mais o que fazer com elas e cenoura acaba estragando rápido durante a semana e ficando meio murcha se vocês tiverem dicas aí do que fazer com cenouras quando tem muita quantidade escreve aí nos comentários que daí da próxima vez que eu comprar muita cenoura eu posso acabar fazendo é isso gente daqui a pouquinho eu volto para cozinhar e aí o e e e e e e E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Resolvi sair pra caminhar um pouco, que faz, eu acho, uns três dias que tá chovendo e faz três dias que eu tô intocado dentro de casa. Geralmente eu caminho com fone de ouvido, porque eu gosto de escutar música e tal, pra sentir a vibe da música. Dessa vez eu preferi não colocar o fone de ouvido pra ficar atento. Fiquei com medo de ser atropelado. Principalmente na hora que eu tô atravessando a rua e tal, melhor se prevenir, por enquanto. Quando eu fico muito tempo preso dentro de casa, eu fico meio claustrofóbico, não sei, sinto que eu fico mais ansioso. Aí eu saio pra dar uma respirada só, mesmo que sejam uns minutinhos. Depois volto pro meu isolamento social, de sempre. Eu viro padrão esse ano ainda. Porra, isso aqui é muito... Meu Deus. Ontem foi um dia bem produtivo. Na verdade eu filmei ontem, a gente foi no supermercado. Eu só não fui produtivo pra trabalhar, porque eu não trabalhei direito. Mas eu fiz comida, fizemos compras, andei de bicicleta e faz três dias seguidos que eu tô fazendo exercício físico. Enfim, vou comer agora enquanto a gente assiste Superstore. Outro motivo de eu não estar filmando muito é porque eu tô com a minha rinite muito atacada e é muito ruim. Ficar escutando gente fungando o nariz e comendo catarro o tempo inteiro. Essa sopa que eu fiz ontem, se vocês quiserem eu ensino pra vocês. Eu acabei não gravando porque como eu tava com rinite, não consegui gravar. Mas eu fiz uma sopa japonesa. Nossa, muito boa. Ela é um pouco ardida, mas ela vai com cogumelo, mochi, macarrão. É muito branco o militante, né? Gente, um avisinho pra vocês antes de terminar o vídeo. Agora eu tenho membros no meu canal que basicamente dá acesso a você a um chat privado VIP junto comigo. Presença ilustre. Pra conseguir entrar no grupo e também pra ganhar uns emojis. Você pode fazer comentário com eles e tal no canal e também vai ter um selinho do lado do seu nome. Pra eu conseguir responder mais rápido também seus comentários. É só você clicar pra virar membro no canal. Tem um botãozinho aí do lado. Se você não achar o botão, vou deixar o link na descrição pra virar membro. E, além disso, tem como vocês também ajudarem financeiramente, me patrocinarem, com o botão Valeu Demais. Eu acho que chama isso. Eu recebi um Valeu da Gisela. Muito obrigado. Ela deu, acho, uns três Valeu Demais nos meus últimos vídeos. Muito obrigado, Gisela. A partir dos próximos vídeos, se tiver, no caso, membros, eu vou deixar no final todos os nomes dos membros na tela. E é isso, gente. Obrigado pela ajuda de sempre. Não foi uma semana muito produtiva, mas eu tentei, juro pra vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.